Oi gente, tudo bem com vocês? Me chamo Mônica Souza, é um prazer estar aqui com vocês no meu primeiro programa aqui na TV Cidade Farroupilha. Estou aqui começando e eu vou falar um pouquinho sobre conectados na rede. Hoje eu tenho um convidado especial que ele é empreendedor e a gente vai falar sobre o empreender e o... deixa eu só tirar aqui um pouquinho para vocês verem a minha fosonomia, um pouquinho sobre esse mundo digital, como é que é estar no mundo digital e o que o empreender tem a ver com o mundo digital. Eu já faço um trabalho assim lá no Instagram, tem o meu canal, quem quiser me seguir é arroba moniemsouza e eu tenho também uma agência que eu trabalho com o marketing digital que é arroba pscolezione1. Então se vocês querem saber um pouquinho mais sobre o que eu vou estar apresentando nos programas, vocês podem seguir nas redes sociais. Então agora vocês ficam com o meu convidado, vou deixar ele se apresentar um pouquinho para vocês. Olá Mônica, olá pessoal da TV Cidade, canal 14, prazer enorme o convite aí, vou tirar a máscara aqui para ficar mais fácil o áudio aí, a gente está testado. Então Mônica, prazer enorme aí pelo convite, desejo sucesso ao seu programa. Muito obrigada. Eu acho que é fantástica a proposta e o que precisar da gente estamos aí, tá? Então meu nome é Fabrício Spinelli, hoje proprietário do Farra Pizza Burger, né, dentro da região, enfim, estamos com quatro lojas. Sou natural, enfim, de Faopilha, do interior aí, terceiro distrito, formado em administração de empresa com pós em planejamento estratégico. Comecei lá no interior, trabalhando na agricultura, passando aí, enfim, pela indústria, pela Grandene. Fui franqueado da Croa Sonho por muito, por nove anos, né, e agora com, há três anos à frente da rede, da minha marca própria, enfim, que é o Farra Food. Então é um prazer enorme que a gente possa desfrutar de um bom bate-papo, que possa, podemos aprender juntos aqui e poder estar repassando algumas informações e conteúdo para todos aí que estão nos assistindo. Prazer, Fabrício. A gente conversou um pouquinho antes, né, que a gente se trocou mensagens por WhatsApp. Aí tu me falou que no início tu tinha um pensamento de como que você saía do interior e chegasse aqui na cidade. Conta pra nós essa história, como é que foi você sair do interior e tu pensava em ter um cargo, mas quando que você chegou naquela empresa, não, tu não tem expertise o suficiente para começar nesse cargo. Me conta um pouquinho sobre isso e como o teu network fez toda a diferença. Isso, Mônica. São duas situações muito engraçadas. Hoje, né, na época era um pouco tenso, mas então, morava no interior, enfim, trabalhava com meu pai na agricultura e até que chegou num ponto que meu pai falou, bom, ou tu segue essa vida ou tu procura algo que tu goste, né, e eu sempre gostava muito de informática. Foi quando eu comecei a fazer a faculdade de sistemas de informação, né, e eu fui para uma primeira entrevista na Grandene, enfim, e eu fui para a entrevista na área de TI e, enfim, primeiro semestre de faculdade, né, e eu achei que eu já tinha capacitação suficiente para aquele cargo, né, eu queria sair do interior, já queria um cargo num computador, fazer essa parte de, trabalhando na informática, manutenção, enfim, sistemas. E eu fui para a entrevista e, assim, foi a pior experiência que eu já tive, porque a entrevista foi um fracasso. Eu mesmo saí da entrevista e disse, meu Deus, nem eu me contrataria, né. E o mais bacana é que quando veio o retorno da entrevista, o pessoal falou assim, olha, para a TI não dá, mas para o homo xarifado a gente tem uma oportunidade. E aí, num primeiro momento, eu disse, onde já se viu? Estou fazendo faculdade, vou ir para o homo xarifado, não, não, não. E aí, quando eu fui para casa e meu pai falou, bom, ou tu entende que tu vai ter que começar, de alguma parte, tu quer começar aqui com o nosso, trabalhar no interior, fica aqui. E se tu quer começar, eu tenho uma carreira tua, tu vai ter que começar, então começa daí. E foi quando eu topei, então, o desafio, né, eu julgo que eu desmereci o cargo, a profissão, porque, assim, ó, conhecendo hoje indústrias, empresas, eu acho que talvez seja a função que tem um dos melhores, uma das melhores possibilidades de network, né, o que é o network? Conhecer diversos setores, conhecer pessoas, fazer um contato, fazer uma aproximação de outras pessoas, né? Então, foi quando eu entrei no homo xarifado e eu falei, bom, eu quero aprender o máximo aqui, mas eu quero conhecer as pessoas dos outros setores. Então, eu fazia entrega lá, com bombona de água nas costas, lata de tinta, e aí, todos os setores que eu ia, eu me apresentava, enfim, tentava conhecer algumas pessoas e como é que funcionava aquele setor. Foi aí que, com dez meses na função, lá no homo xarifado, teve uma entrevista pra uma área de suprimentos e eu fui pra seleção e aí ficou muito mais fácil, porque, ah, tu é o cara que vem aqui e entrega, sempre tá preocupado, sempre quer saber algo, tu já conhece, eu já conhecia muito o setor, então, quando eu fui pra entrevista, eu fui muito mais preparado. E eu já sabia, ah, não, isso aqui é suprimentos, a gente desenvolve materiais, orça com fornecedores, faz o primeiro cadastro do produto, pra depois o comprador comprar. O cara, pá, é isso mesmo. Então, eu sempre procurei saber, né, busquei a informação, que hoje tá muito assim, ah, é a pandemia, tem que trabalhar em casa, tem que estudar de casa, sim, mas eu entendo que esse pode ser o futuro e que depende muito da gente. Hoje, talvez, a gente tá muito acostumado com isso, que a gente tem que receber. Na verdade, a gente tem que procurar, a gente tem que buscar, né. Então, foi que eu fiquei por cinco anos na Grandene, enfim, como... Eu nunca me esqueço, que daí, enfim, eu fui promovido pra suprimentos, que era uma área administrativa, e pra mim foi o primeiro sonho realizado, porque eu sentei e eu tinha uma mesa minha, um computador meu e três gavetas, minha. E aí, o primeiro dia, eu achei fantástico, eu disse, meu, é um sonho realizado. Até que eu levantei a cabeça, daí eu levantei a cabeça e eu olhei que tinha mais 60 pessoas no setor. E aí, eu olhei e disse, caramba, todo mundo faz isso? Então, foi o primeiro dia, foi uma satisfação, mas também um nível de... de tá inquieto, de saber que, tá, mas eu não quero ficar aqui por muito tempo igual a todo mundo, né. Então, eu sempre busquei isso, eu sempre fui muito criativo, inquieto, e sempre quis diferenciar. Fiquei por cinco anos buscando fazer algo novo, diferente e tal, e aí, enfim, aí foi quando surgiu as possibilidades, enfim, de comprar uma participação na franquia da Croçon, que foi também uma questão interessante, porque quando eu cheguei em casa, eu falei pro meu pai, eu vou comprar um negócio. Meu pai deu risada, ele disse, cara, ninguém aqui comprou um negócio, mas ninguém tem, tu vai fazer o quê? Não tem, eles deram risada, senta e deixa de ser maluco, né. Por quê? Porque eu não tenho esse expertise na família, não tem ninguém que foi empreendedor, que teve empresas, todo mundo ou era da indústria ou era da agricultura. Então, eu fui esse ponto fora da curva na família, né. Na família. E graças a Deus, hoje, né, eu entendo que eu consegui me desenvolver, estou além do que, de quando eu comecei, mas também entendo que eu não tô nem perto de onde eu quero chegar, né. Então, bacana, porque eu trabalhei por muitos anos numa franquia, aprendi demais, enfim, o expertise que a gente adquire tendo uma franquia é fantástico, né. E agora, três anos à frente da minha rede, que é o Farra, então, que a gente já tá com quatro unidades, né. Faloupilha, Garibaldi, Flores da Cunha e Caxias. Mas, muito trabalho, a gente sabe que tem muito chão pela frente, mas, todas essas etapas que a gente passou, a gente conseguiu agregar algo. E é isso, eu sempre procuro estar onde eu passo, onde eu estou, aprender e tentar repassar alguma coisinha, né, do que a gente passou. Oh, fantástico. Você disse que é muito curioso, né. O que que te instigou a sair de lá, que tu alcançou o cargo que tu queria, porque tu disse que tu ficou muito emocionado tendo a tua mesa. O que que te instigou a querer o próprio negócio? Porque, que nem tu falou, a tua família disse que não tava tão, assim, ai, tu vai ser dono do quê, né. O que que te instigou a seguir pra frente? Tu teve alguém que te instigou? Tu se inspirou em alguém? Tu buscou conhecimento? Como é que foi nessa época? É, Mônica, é até um pouco engraçado, né, porque eu costumo dizer assim, eu falo abertamente de valores, né, porque na época eu não tinha o valor pra comprar um, sei lá, um carro semi-novo, né, um Palio, na época. E a loja valia, sei lá, um Camaro, né. Então, portanto, quando eu falei em valores, todo mundo deu risado, mas eu falei, bom, o banco tá aí, enfim, empresta, e a única coisa que meus pais, a minha mãe sempre foi muito positivista, não vai que vai dar certo, e meu pai é um cara mais analítico, mas ele deu esse suporte de bancar o financiamento, na verdade, né, porque a gente fez um financiamento, óbvio, né, fiquei lá três, quatro anos pagando isso, né, e sabendo que eu tinha que pagar. Então, foi um desafio, porque com 21 anos fazer um financiamento lá de um, de mais de 150 mil reais, né, pra uma família do interior que, né, sabe, mais rígida, foi um desafio, mas sempre tive um suporte muito forte. Na época, minha namorada, hoje minha esposa, minha mãe, sempre me incentivaram muito, né, e eu sabia que tinha que trabalhar, eu peguei essa raiz do interior, que é a questão, se tu não botar a mão na massa, se tu não ir lá capinar, né, que é fazer o adubar, o fruto, a planta não vai crescer e não vai ter fruto. Então, isso eu sempre tive muito claro. Então, foi um trabalho que, desde o início, eu identifiquei. Era uma franquia que eu apostei, eu procurei conhecer muito, sabia do potencial que ela tinha de crescimento, né, tanto que quando eu entrei na rede, a rede tinha 20 lojas, quando eu saía, a rede da Croissant tem mais de 100 lojas. Nossa! Então, deu super certo também a expansão dela, né. Aliado ao trabalho que a gente fez, porque hoje vender Croissant numa cidade de Faupilha, do interior e tal, a gente teve números de bater capitais, como São Paulo, Recife e tal, em ticket por habitantes, né. Então, o grande desafio é isso, é analisar, fazer um bom planejamento, tá motivado, mas saber que tem que arregaçar as mangas e botar a mão. O que eu percebo muito hoje, principalmente, na geração que tem aí, que a gente tem trabalhado, é assim, eu quero ganhar mais. Ah, mas eu tenho que acordar às sete da manhã. Ah, mas eu tenho que dobrar o horário. Tipo, ontem a gente, eu tava às oito horas no escritório e eu cheguei em casa, era uma da manhã. Então, as pessoas não entendem que, né, tem que ter um esforço maior, tem que ter um esforço dobrado pra ganhar algo mais, pra ter algo mais. Não pensa aí que as empresas, os super empresários, as pessoas que têm uma remuneração muito boa, elas, ah, elas, é tranquilo, talvez tranquilo hoje, porque elas montaram um alicerce e uma equipe muito boa, mérito deles. Mas se não, o esforço, pode ter certeza, que tem que ter um esforço infinitas vezes maiores do que toda a sua equipe, enfim, junta, né. Então, o que eu costumo dizer é isso, precisa ter um bom planejamento, precisa ter uma visão, um comprometimento e força de vontade. Exatamente. E me diz uma coisa, dá certo de primeira ou é tentativa e erro? É, muitas vezes é tentativa e erro, Mônica. Até te falo porque, assim, eu já tive, enfim, a Croa Sonha aí que deu certo, enfim, eu fiquei por nove anos, acabei vendendo aí por alguns motivos estratégicos, de expansão aí da minha marca no ano passado, mas também já tive uma franquia da Tinder, telefonia, que não deu certo. Foi um negócio que não funcionou, não funcionou na cidade, enfim. Então, nem sempre a gente acerta. Mas teve vários aprendizados, né? Isso aí. Eu costumo dizer, a gente paga o preço, né? Financeiramente, porque teve um red financeiro, psicologicamente, muitas vezes, mas eu sempre tento tirar o proveito disso, né? Eu sempre costumo brincar que, até nas partidas de futebol aí, né, eu como gremista, esse final de semana, eu tentei identificar o porquê que o nosso time não foi tão bem. Numa briga de relacionamento, eu tento identificar o porquê que aquilo aconteceu, né? Então, é muito importante isso, saber que depois que passou a tempestade, a gente sentar, analisar e ir de novo. Não adianta sentar e ficar ali deprimido. Eu não sou um cara que me perco muito tempo pra ficar ali choramingando. Eu levanto a cabeça e tento agir, né? Exato. E agora, como que tu tem um negócio, ele é comida, né? E com essa pandemia, a gente tem algumas restrições. Como é que está? Tu tá trabalhando com outras maneiras, a não ser que a pessoa venha até você? Isso, mano. No teu negócio, né? Porque hoje em dia a gente tem as redes sociais, o marketing digital, a gente tem N coisas pra poder alcançar aquele público que até então ele não te conhecia, né? Isso aí. Então, cada vez mais, né? Eu acho que tu conhece bem, né? Tu faz um trabalho magnífico aí nessa área. Cada vez mais as mídias sociais são fundamentais. E hoje a gente tem um case, sim, com as redes sociais, né? A gente, ontem, por exemplo, numa segunda-feira, a gente fez quase 100 teleentregas, né? Uau! Numa cidade de Farroupilha, com 90 mil habitantes. É um ticket bacana, muito bacana. Porque a gente trabalha muito forte a questão de redes sociais, de engajamento, tráfego, né? Enfim, a gente pode conversar um pouquinho mais sobre isso. Conheci que tu faz um trabalho bem bacana sobre isso. Vamos conversar, inclusive. Com certeza. E é isso aí mesmo. Hoje o público acaba com o comércio, enfim, fechado, a questão de tranca, fecha e tal. É celular, é rede social, é o canal, é a comunicação aí, TV, rádio, enfim. Eu acho que cada vez mais está em evidência. E a gente tem que estar aparecendo, a gente tem que estar exposto. Mas assim, não adianta só eu quero aparecer. Tem que ter um contexto, né? Um contexto, um planejamento, um estudo sobre isso. Não adianta. Ah, e bota a minha marca aí. Não é bem assim. Tu tem que conhecer a tua pessoa, a tua persona, entendeu? Conhecer o teu público. Não adianta tu oferecer pra que não é o teu público, né? Isso aí, isso aí. Isso faz toda a diferença hoje na internet. Muita. Eu conheço muita gente que... Mas eu posto, eu impulsiono tanto e não dá resultado. Então, enfim, a gente sabe porque a gente já errou muito nisso. A gente já impulsionou demais a rede social, o rádio, TV e tal. Mas tu tem que ter um estudo pra ter um engajamento legal entre produto, saber o teu cliente, saber o produto que tu vende, saber quem tu quer atingir. Enfim, não é tão simples. Mas, graças a Deus, a gente tem tido um resultado bem bacana. Ah, que bom. E hoje, até no início, tu trabalhou com algumas parcerias, tu teve gente que te incentivou além da tua família, que até hoje tu tem no teu negócio. Tu acha que isso é importante pra te conseguir uma base? Porque tu até mesmo falou antes que é importante a gente ter uma base pra te conhecer, saber o que tu pode acertar e errar, pra te depois poder evoluir. E como que tu é curioso, tu sempre vai querendo mais. Mas, assim, sempre, tu nunca sabe o suficiente, tu tá sempre querendo aprender mais, né? Isso, Mônica. A gente sempre estigou, mas a gente faz um trabalho muito forte da questão de meritocracia de plano de carreira com a equipe, tá? Bacana. Então, eu e o Gladson somos o sócio que criamos o Farra. A gente veio dessa questão do interior, porque, por... Vamos vender nossa imagem, somos jovens ainda, né? Com certeza. As pessoas entendem que, ah, então tu teve uma meritocracia, teu pai tem um sobrenome forte na cidade, ou, enfim, teve um investimento muito forte e tal, não, não. A gente nunca teve um apoio financeiro das nossas famílias, muito pelo contrário, hoje a gente ajuda mais eles do que eles nos ajudam. Então, meu sócio que veio lá de Pinhal, de uma cidade interior, e começou lá como auxiliar de cozinha, numa hamburgueria, eu até desenvolvi virar dono. Eu que comecei lá no interior, no Almoxarifado, enfim. E hoje a gente faz um trabalho muito forte, então temos o Diego hoje, que é nosso sócio, que começou com o nosso como atendente lá na Crosonha, virou coordenador, depois a gente buscou ele de volta no Farra, virou coordenador, gerente, hoje ele virou nosso sócio, porque a gente via essa vontade dele, esse interesse. Então a gente promoveu o Alex, que é um outro menino que começou com nós, ele era do ramo calçadista, começou na cozinha, não sei nada, mas eu quero aprender. Então ele tem essa gana por aprender, por querer se desenvolver, e hoje é nosso diretor geral de produção e qualidade da rede. Então a gente trabalha muito forte a questão de meritocracia. Quem está fazendo por merecer tem oportunidade com a gente. Temos outros exemplos aí de gerentes de lojas que estão com nós e querem se desenvolver porque eles querem ter a loja deles. E a gente tem esse projeto bem estruturado que eles vão estar com nós por um período até aprender para depois ter a loja deles. Óbvio, do Farra, mas vai ser deles, a unidade deles na cidade tal, enfim. Então a gente faz um trabalho muito forte nisso. A gente instiga muito isso. Hoje a gente tem na própria equipe um grupo dos líderes de alta performance. Então ali a gente bota as pessoas que se destacam, a gente manda material, a gente instiga eles que eles mandem. Estão instigando a ter novo conhecimento. Isso aí, porque a gente sabe cada vez mais a correria do dia a dia. Está difícil, ainda mais agora num período de pandemia. Abre e fecha, mas ali a gente manda material, a gente aceita sugestões de materiais deles. Por exemplo, agora ontem, Dia da Mulher, tivemos várias sugestões da própria equipe. Vamos fazer isso, vamos fazer aquilo e tal. Então a gente tem e dá essa liberdade de empreender dentro da nossa equipe e a gente dá as oportunidades de crescimento também. Que bacana isso. E agora uma opinião pessoal, não sei se tu tens. Tu acha que formação te garante um cargo ou alguma coisa para ti, por exemplo, ah, eu tenho formação disso, agora eu quero ter o teu negócio. Ou mais a experiência e se permitir a fazer o novo e sempre ser curioso, porque a gente nunca sabe tudo, sempre estamos aprendendo. Ainda mais hoje que a gente não se imaginou em estar em pandemia e temos que trabalhar com redes sociais para a gente poder estar vendendo. Quem não tem algo online, a gente tem lojas fechadas. Então tem que estar se reinventando todo dia. Qual que é a tua opinião sobre isso? É válido sim ter o conhecimento, mas até que ponto ele pode te auxiliar? Excelente pergunta, tá, Mônica? Eu acho fantástica a tua colocação. Eu fui uma das pessoas que talvez sempre acreditou que eu tendo uma formação eu estou resolvido. E hoje talvez se tu me perguntar eu sou a pessoa que te diga assim, formação não te leva praticamente a lugar nenhum. Se tu não tiver vontade ou o mínimo de vontade, o mínimo de proatividade não vai te levar a lugar nenhum. Porque hoje eu tenho vários cases na nossa rede de cargos, de pessoas que estão se desenvolvendo com a gente que não tem uma formação, uma faculdade, uma pós e tal. Mas tem muita força de vontade, são proativos, pesquisam, leem, então... É uma maneira de estudar também, né? É isso aí, é bem isso aí. Porque o que a gente está acostumado hoje essa geração é celular, é joguinho e rede social. Eu me dou assim, me dá um... Chega me dar um arrepio porque assim, é rede social. Ok, a rede social a gente tem que estar por dentro. Mas se tu conseguir entender que a rede social ela é um trabalho que no nosso caso a gente tem que postar um produto que o cliente vai gostar, que no teu caso um conteúdo que vai agregar seguidores e tal, ok, mas muitas pessoas só trabalham com o dedinho pro lado ali. Isso aí não agrega muito. Então assim, se tu conseguir ter uma formação aliada a tua proatividade e a tua visão de onde tu tá, onde tu quer chegar, fantástico. A formação ela te agrega muito. Muito. Ela me agregou muito. Ela faz network também. Isso aí. Se tu souber trabalhar com isso, porque não adianta só tu ir pra faculdade fazer um curso e tu não conversar com o colega do lado e ficar só na rede social. É isso aí. Eu acho que o network e a noção de administração, de gestão, na verdade dependendo do teu curso, eu falo administração, marketing, enfim, pela nossa graduação, mas, enfim, ela te dá uma teoria muito boa, mas a prática, o que eu costumo dizer? Eu costumo dizer que talvez um pouco do sucesso, não é sucesso, porque eu acredito que eu não tenho sucesso, mas o grau de assertividade talvez um pouco maior que eu tenho é porque eu consegui aliar a teoria e no meu último ano de faculdade eu consegui ter a prática, que foi quando eu comprei um percentual de uma franquia e eu aliava a teoria que eu tinha aprendido e a prática. Mas é fundamental a gente ter a prática. Só a prática não adianta, só a teoria não adianta. Então quem conseguir unir os dois é quem tem maior chance, também não vou te dizer que é certeza, mas tem maior chance de desenvolver um bom trabalho. Ai, estamos nos últimos minutos aqui, eu tenho uma pergunta aqui, quais que são os aprendizados que tu poderia repassar pra quem tá querendo começar nessa área de empreender? Porque é acerteiro, né? Mas algumas coisas tu já passou que tu poderia estar oceando pras pessoas que estão aqui nos assistindo. Então, Mônica, mais uma vez, uma excelente pergunta, o que eu acredito, tá? O que eu sempre costumo dizer. Quem não conhece, quem nunca empreendeu, quem não tem esse viés empreendedor de empreendedorismo, eu acho que uma franquia é um excelente case, porque eu aprendi muito com a franquia, eu aprendi muito, graças a Deus, consegui escolher uma franquia que teve um sucesso, que tá em expansão. Então eu tive um case muito bacana. É um bom caminho, é um bom caminho, óbvio, se tem um custo pra isso, mas o suporte é bem bacana. Mas também, às vezes, a gente pode começar a empreender, enfim, de uma maneira individual, um negócio próprio, aí é muito importante se ter uma consultoria. Eu acredito que uma consultoria, eu tive, eu procurei, tive alguns consultores, enfim, em diversos momentos nos meus negócios, e eu acho que eles sempre agregaram, né? Hoje mesmo, no Farra, a gente tem um conselho, tá? com algumas pessoas de setores e da nossa equipe, que é uma reunião do conselho que a gente faz, porque é a pessoa que tá lá no dia a dia da produção, é a pessoa do administrativo, é a direção, é a pessoa do jurídico, porque aí a gente tem diversas opiniões e o network, ele acaba agregando bastante, tá? Então, assim, primeiro, força de vontade, dedicação, um bom planejamento, né? É um período delicado, né? Um período que a gente não imaginou que iria passar de novo, exatamente, né? Sendo proibido de vender, proibido de atender o nosso cliente implorando pra consumir, a gente precisando vender, hoje a gente tem, né? A gente chegou no início da pandemia, a gente tava com 50 colaboradores, né? Então, tu tem que fazer uma redução, tu tem que falar pro teu colaborador, eu quero trabalhar, pois é, mas a gente não pode, né? A gente entende a questão da saúde, a gente entende a questão que a gente tá numa pandemia, que a gente tem que ter um cuidado, mas a gente, enquanto empreendedor, a gente também olha pra dentro e vê todas as nossas contas a pagar, a gente vê todas aquelas famílias que dependem do negócio, então a gente, talvez nesse período, o empreendedor é a pessoa que, o empresário é a pessoa que mais tá numa sinuca de bico, óbvio, o pessoal da saúde também, mas eles conseguem entender que é aquilo, eles precisam dar uma atenção àquilo, a gente precisa dar uma atenção à saúde, realmente, e a gente precisa dar uma atenção ao nosso negócio, aos nossos colaboradores, às famílias deles, então... E a família tua também, né? Também, porque tu também tem uma família, tu tem um pequeno também, né? Eu também tenho um pequeno e tal, a gente pensa muitas vezes, tá, mas e aí, ele tem dois anos e eu quero deixar pra ele alguma questão um pouco, uma estrutura um pouco melhor do que eu tive, mas também eu quero que ele entenda e veja como é que se faz, o que a gente tem que fazer, não dá pra deixar de mão beijada, que esse talvez seja o grande erro aí, também, que a gente tenha nessa nova geração aí, que é querer dar demais, né? A gente quer sempre o melhor pro nosso próximo que a gente quer, né? Isso aí, mas eu acredito que a gente quer o melhor, mas a gente precisa dar o melhor e o melhor nem sempre é valor, e sim, muitas vezes, é produto, enfim, muitas vezes o conhecimento, uma palavra, uma educação, cinco, dez minutos conversando, é muito maior, né? Tem um valor muito maior. Então, o que a gente tem batalhado e tem trabalhado muito é tentar fazer esse meio de campo que não afete, óbvio, que a gente tenha um cuidado com a segurança nessa questão da saúde, num cuidado com a pandemia, que a gente tenha um cuidado com a empresa também pra não afetar e não termos um problema financeiro, né? E daqui a pouco vim decretar a falência de uma empresa e também tentar ter que desligar ou diminuir a nossa equipe num grau máximo. Então, a gente sempre tem esse cuidado. Hoje mesmo, a gente fez alguns pedidos de férias e tal pra tentar segurar porque a gente não gosta de ter que desligar pessoas, principalmente pessoas engajadas. Ah, que bacana, então. Muito obrigada, Fabrício, estamos chegando ao final aqui no Conectados pela Rede. Esse foi o meu primeiro programa aqui na TV Cidade Faúlpilha. Eu vou falar sobre o marketing digital e o empreendedorismo e hoje quem estava comigo era o Fabrício que falou um pouquinho sobre a experiência dele que é muito importante a gente ter esse tipo de pessoa que esbanja conhecimento e os aprendizados também, né? Porque a gente sempre erra e acerta, independente da nossa idade, do nosso setor ou de onde que a gente trabalha, né? Eu vou deixar aqui minhas redes sociais é arroba moniemissoso para quem quiser eu vou falar mais sobre isso lá e a agência que eu tenho é arroba pscolezione1. Fabrício, eu vou deixar esse espaço para te falar sobre tuas redes sociais e sobre os teus negócios para as pessoas te seguirem e te conhecerem mais. Quem não te conhece vai te conhecer hoje. Beleza, Mônica, obrigado, desejo vida longa ao programa e à sua empresa que volto a parabenizar que é um excelente trabalho. quem quiser nos seguir então, Fabrício, FS9, Farra Food, Faropilha, Garibaldi, Flores da Cunha, 4 Complexo Gastronômico, estamos aí para trocar um network, se tiver alguma dúvida, sugestão, se tiver algum feedback das nossas empresas, somos sempre abertos a estar melhorando e evoluindo. Então, muito obrigado pelo convite e uma ótima semana a todos. Muito obrigada, gente, e até mais Conectados pela Rede com Mônica Souza. Música 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 Música